Meus amigos, tudo bem? Que Deus abençoe grandiosamente você e a sua família. Hoje eu vim fazer aqui esse vídeo. É um tipo vídeo aula mesmo, né? Que muitas vezes você tem palmeiras de... Semente de palmeiras, arecas e outras espécies. E você quer fazer as mudas, né? Então, você pode fazer dessa forma aqui. Essa aqui, ó, são as sementes da palmeira areca bambu. Ela foi colhida nesse mês, no mês de fevereiro e no final agora é no mês de março, tá? Eu deixei ela na água, tá? Por dois dias, tá bem legal, bem macia. E agora eu vou colocar ela dentro da jardineira aqui, tá? Isso aqui, pessoal, que eu tô colocando, é pra depois eu retirar ela pra refazer a distribuição de mudas, tá bom? Vou mostrar pra você como é que tem que fazer. Eu vou jogar a quantidade, mais ou menos, que dá pra me tirar bastante muda depois, que nem aqui, tá vendo? Isso aqui você pode colocar ela nessa posição aqui, nessa quantidade aqui, De mais ou menos, mais 150, 200 sementes. Você vai colocar ela espalhada aqui em cima dessa areia. Essa aqui é uma areia, areia de construção, tá? Misturado com o esterco de gado. Mas, porém, se você quiser colocar só a areia, também não há problema nenhum, tá? Tô colocando o esterco de gado, porque eu uso esse material pra fazer plantio também. Por isso que eu tô fazendo desse jeito, tá? Então, você vai colocando todas as sementes espalhadas da palmeira areaca bambu, né? Aqui, aqui são areaca bambu. Você vai colocando elas todas aqui, tá? Você vai... Não precisa peneirar a terra, não, tá? O segredo, todas as sementes que você for fazer, você precisa colocar no sol. Não pode... Não tem a toa. Pode colocar no sol, que todas elas vão brotar, tá? Agora, se você descer na sombra, aí você vai acabar apodrecendo as suas sementes, certo? Então, nós vamos fazer aqui esse vídeo. Vou botar aqui esse vídeo aqui e depois nós vamos mostrar pra vocês igual. Nós vamos ver as sementes da palmeira washingtonia que eu plantei. Que já tá tudo bonita, né? Tudo bom de replantar já. Lembrando que eu deixei isso na metade, porque não é bom você colocar... É... É muita terra. E essa quantidade de sementes que eu também tô colocando, é porque eu vou arrancar. Agora, caso você quisesse deixar ela aí, aí você poderia plantar na faixa aí de, vamos supor, de 30... De 30 a 40 sementes, você poderia plantar ela aí, que ela ia dar certo também, certo? Essas aqui são... São... Palmeira areca bambu, colhida recentemente, né? Aí, agora nós estamos fazendo... Eu lavei ela primeiro, né? Lavei. Coloquei ela no sol. Não... Não muito tempo no sol. Toda semente que você for colher, você pode colocar no sol, mas só uma vez. Só que se você, caso eu colocou a semente de manhã, deixa ela o dia inteiro ali no sol. Aí ela vai secar as polpas. Aí depois você deixa ela na sombra, secando na sombra bem natural, sem... Né? Sem precisar... É... Pressa. Tá? Essa aqui já tá aqui. Agora... Vou colocar nessa daqui, já tá terminando. São muitas sementes. Muito bem. Aí depois... Nós vamos cobrir... Ela... Com... A própria terra. Que é a terra... Que eu tenho... Nós vamos colocar ela... Ela aqui. E vamos deixar ela no sol. Onde ela vai... É... Onde ela vai... Brotar. Que quando a semente, quanto mais ela pega... Temperatura... Mais ela germina mais rápido. Entendeu? Pronto. Aí agora... Nós vamos cobrir... Nós vamos cobrir... Nós vamos cobrir ela com... Essa terra daqui... Conforme... A gente... Tinha falado. Essas terras aqui são tudo esterro de gado. Né? Misturado com areia de construção. Certo? Ó. Vamos lá. Eu vou colocando aqui na... Na... Na bacia. Pronto. Só dar uma mostruária... Que é pra você. Não tem ideia. A areia... Ela é... É solta. Essa areia aqui. Você pode colocar elas... Cobrindo aqui. Tá? Que logo em breve... Você vai ver que vai estar... Muitas palmeiras... É... Muitas palmeiras... Você tá... Aí... Desse jeito aqui... Que você pode colocar... A sua... As suas palmeiras... Pra examinar... Coloca... Mais ou menos... Cobrindo lá... Tá vendo? 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 Desse jeito... Desse jeito... Vai colocando aí... Desse jeito aí... E depois você... Vai fazendo as outras... A mesma coisa... Tá bom? Aí você deixa no sol... No local que bate sol... Na parte da tarde... Ou da manhã... Tá? Preferência... Preferencialmente... Na parte da manhã... Ok? Então tem pra você um forte abraço... Fique com Deus... E aproveita... Dá um like... E inscreve no nosso canal... Como fazer mudas... De palmeiras... Areca... Bambu... Um forte abraço... E até o próximo vídeo...